A gente traz para vocês o principal jogo da rodada, Mercedes e Zebrinha, Zebrinha e Mercedes. A Zebrinha vinha no empate contra o Verdão, no jogo duríssimo, e o Mercedes vinha sendo a sensação do campeonato. Deu Zebra, ganhou de 4 a 2. Jogadores da Zebrinha falam da vitória difícil contra o Mercedes, que praticamente encaminha ele à classificação. Graças a Deus, foi de entrar e contribuir fazendo o gol para a equipe, sendo que a vitória hoje era uma obrigação nossa, engraçado, a gente saiu com a vitória. Um jogo duro, né? O time descorra bastante. Jogo duro, a gente começou bem o jogo, mas eles não endurecidos no caldo, mas a gente conseguiu tocar a bola e conseguiu fazer os gols e sair daqui com a vitória com os 3 gols. Sim, claro, a gente sabia da dificuldade do jogo, sabia que a Mercedes vinha aqui bem a guerrilha, mas é que a Zebrinha, né? O diretor imotou um time forte, um time de banho elenco, e as mudanças que vieram aí, a gente veio e viu que ajudou, né? E agora, vencer os dois jogos e garantir a primeira colocação, né? Sim, vamos trabalhar aqui no meio de noite a semana, para chegar no fim de semana e buscar os 3 pontos para a classificação. Com certeza, jogo difícil, jogo de classificação, é um campo muito quente, né? Difícil para as duas equipes, mas graças a Deus a gente teve competência, conseguimos administrar o jogo, fizemos os gols, né? O time deles também corre muito, nosso time conseguiu se superar, fomos muito superiores, com certeza, nosso time está muito bem, bem praticamente, e é isso aí. O que importante era a classificação e estamos aí, seguimos forte, e o Porto tem certeza que a Zebrinha vai chegar forte no mata-mata. E você sendo especialista na cobrança de falta, o jogo duro você acertou novamente um torpedo. É, graças a Deus estou conseguindo acertar e poder ajudar o time. E é isso aí, tem que arriscar, quem arrisca, às vezes acerta. E estamos conseguindo acertar, graças a Deus.